Vocês querem defender o assassino, mas o lugar de vocês em outro lugar, não? Tira o poteiro, fica com você, vai falar. Não, não, eu não quero conversar com você, eu tô pedindo, por favor, você tem condições de se retirar, tá certo? Não, não, você tem condições de se retirar, tá certo? Por favor. Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!